O Ministro de Defesa e Segurança no Ministro do Interior Interino, Filmino Paixão, durante o estado de emergência, autoriza parte de segurança e usar a força de atua cidadão para cumprir a regra da situação em emergência, também a lei de regula a segurança e usar a força para o cidadão. Filmino Paixão, atua o jornalista Cira, a Fuenha Sorumalo, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, bairro PT, dele terça-semana. E a encontro do chefe estado apela a autoridade local atua a coordenação com parte de segurança e aponta a entrada a Cira, atua o benefício de segurança a cidadão Cira de Mactama ilegal, mas Timor-Leste não prevê a transmissão surta do Covid-19. Timor-Leste, a rua aplica a estado emergência e a lorra do anulurecinho ao fulano março, não se remata e a lorra do anulurecinho ao fulano, mas a primeira etapa, não a possibilidade de se estender também o fulano e a relação ao surto do Covid-19 não se invadir a uma nação barra que o mundo, incluindo o Timor-Leste, não se torna o anulurecinho ao fulano, resiste a um acaso positivo do anulurecinho ao fulano. Gasparina de Sousa, Aniseto Leite, Ziamen.